Não quero dizer, nem parecer, que eu sou um tanto convencido pra você. É bom explicar, sem provocar, que estou tão envolvido com o infinito pra te amar. Tava pra ver você me olhar, eu pude sentir todo o seu coração, batendo bem forte e acelerando pra mim, tão rápido quanto a velocidade da luz. Não quero dizer, nem parecer, que eu sou um tanto convencido pra você. É bom explicar, sem provocar, que estou tão envolvido com o infinito pra te amar. Tava pra ver você me olhar, eu pude sentir todo o seu coração, batendo bem forte e acelerando pra mim, tão rápido quanto a velocidade da luz. Há muitos anos eu sonhei em te amar, pena você por mim nunca se importar. Até o dia que o universo conspirou, e o teu olhar no meu se empregou. Tava pra ver você me olhar, eu pude sentir todo o seu coração, batendo bem forte e acelerando pra mim, tão rápido quanto a velocidade da luz. Um infinito pra te amar, um infinito pra te amar. Tava pra ver você me olhar, eu pude sentir todo o seu coração,